Bom dia, bom dia pessoal, Adair Bueno falando aqui, deixei uma mensagem acima aí escrito sobre os assuntos que a gente teve com o Leidmar ontem lá, estava eu e o William, o Etert, um dos meus patrocinadores, e como alguns aqui já estão sabendo, o meu primo Valderes acabou se desligando da empresa, ele não quis falar os motivos ali, tem motivos pessoais no meio, tá, então as vezes as pessoas me perguntam, ó Adair, pô mas agora o Valderes saindo da empresa, como é que fica, cara, será que não está dando problema, eu sempre deixei bem claro para todos, tá, o meu negócio é de mim para baixo, tá, se eu sentir segurança na empresa, tá, que é o que eu faço, eu não pergunto para líder nenhum como é que está o negócio, Eu simplesmente eu vou na empresa e busco informação direto, de preferência com o nosso presidente Leidmar, eu gosto de olhar no olho da pessoa, assim como eu conheci ele há dois anos atrás, onde nós tivemos a conversa novamente, tá, eu não me importo se o Valderes parou de fazer o negócio, ele tem seus motivos lá particulares, pessoais, tá, que ele não tem, não tem porquê, ele está expondo no grupo, tá, o porquê que ele saiu, é todo mundo, É a mesma coisa você perguntar para mim, o que eu faço com a minha mulher de noite na cama, não interessa, tá, então é a mesma coisa o Valderes, tá, o Valderes, ele colocou ali, né, são os motivos pessoais, né, ele falou para mim, mas não tem porquê eu estar falando aqui, tá, então motivos pessoais são motivos pessoais, motivo particular da fala, é particular, tá, mas quanto a empresa, eu estou tranquilo, vou seguir fazendo a empresa, Quem quiser seguir fazendo a empresa aí, tem meu apoio, tem meu suporte, lembrando que às vezes eu acabo demorando para responder, é porque são muitas mensagens, inclusive agora vem pessoas de outras redes pedir suporte, porque seus líderes abandonaram eles, e eu estou aqui ajudando todo mundo, muitas pessoas acabam falando mal da gente, porque não se importa com as pessoas, que não se importa, se você soubesse o quanto que eu faço para ajudar você, que não tem nada a ver com a minha rede, você não falaria isso, tá, e às vezes a gente fala algumas coisas para chamar a atenção da empresa, assim como o áudio que eu fiz ontem, e tem os engraçadinhos que usam isso, né, em, a favor de algumas pessoas negativas, tá, e acham que eu estou saindo da empresa, não, eu simplesmente eu fiz aquilo, né, para a empresa ver que a gente não está satisfeito com algumas situações, e para eles tomar, digamos, as devidas, ah, medidas, para poder, digamos, ser ajustado isso aí, e foi isso que eu fui fazendo na empresa ontem, para você que fala de mim, que eu não me importo com as pessoas, está muito enganado, né, a melhor coisa que você faz, sai da empresa então, se você não sente segurança, e se você acha que o teu líder não te apoia, procura uma pessoa que te apoia, porque eu apoio todas as pessoas que estão na minha rede, e muitas outras que não estão na minha rede, por questão de parceria, tá, espero que esse áudio chegue no YouTube também, assim como o meu áudio chegou ontem, mas talvez se você é uma pessoa do mal, você não vai fazer isso, né, você só gosta de usar as coisas que, talvez, você tente usar do lado negativo, então, pessoal, indiferente de, se o meu patrocinador saiu, ah, o Valdrez saiu, se o William Guterres querer sair, se a Lucimari querer sair, eu não estou nem aí para eles, tá, eu não me importo nem um pouquinho com eles, se eles vão sair, tá, se eles têm os problemas particulares deles, assim como eu tenho os meus também, e tenho certeza que muitas pessoas aqui também têm seus motivos particulares, que por um motivo ou por outro, teve que se desligar da empresa, motivo particular é motivo particular, desejo sucesso a todos, e se a gente construiu alguma coisa de amizade, espero que essa amizade fique, indiferente de negócio, porque não é porque, digamos, se você está ganhando dinheiro sobre alguma pessoa, alguma comissão, você, agora a pessoa foi para outra empresa, ou teve que parar por algum motivo pessoal, você tem que deixar de ser amigo, eu acho que não é por aí, se a tua amizade foi verdadeira, essa amizade vai ficar, e se a tua amizade foi só por interesse, essa amizade é melhor que termine, tá, então todas as pessoas que me conhecem aqui sabem, as pessoas que me conhecem pessoalmente, que puderam falar comigo, sabem o jeito que eu sou, eu não meço palavras para falar, se tiver que falar, eu falo mesmo, entrei até em discussão com o doutor Fernando, e falei para ele, que eu repetia tudo de novo, o que eu falei no áudio, e falei para o presidente na frente dele, ele falou para mim do meu áudio, e eu falei para ele, e você acha que eu estou errado? A gente teve uma baita discussão lá, e ele teve que ficar quieto, falou que ia tomar as medidas, para ser consertado algumas coisinhas, alguns detalhes ali, então é isso que eu fui fazer na empresa, sobre o Valdeires, sucesso a ele, a nossa amizade continua, continua sendo meu primo, e pronto, tá pessoal, então foi isso que eu fui fazer na empresa, e algumas pessoas perguntam, ah, teu primo saiu, e daí? Se quiser o Pedro, o João sair, não estou nem aí para eles, eu não me importo com o que as pessoas pensam, e com o que as pessoas falam, repetindo de novo, quando eu tenho dúvida do negócio, muitas vezes eu falo com o meu patrocinador, se ele não puder me responder, eu vou atrás, eu vou na fonte, buscar informação, e recomendo a todos, se vocês não acreditam disso que eu estou falando, também não me importo se vocês acreditam ou não, vão buscar informação na fonte, eu estou dando o meu melhor, para ajudar todo mundo aqui, tá? Não me importo se as pessoas pensam mal de mim, ou não pensam, isso não me importa, porque, digamos antes, eu fazendo de tudo para ajudar, as pessoas já falam mal da gente, tá? Agora acontece um probleminha desse, as pessoas acabam falando mais mal da gente, mas eu uso como exemplo, né? O maior líder que a gente teve na nossa história, que foi Jesus Cristo, fala o mal dele, então quem somos nós para as pessoas falarem de bem? Então, não se importe com o que as pessoas falem de você, se importe com o que você faz, para ajudar essas pessoas que não falam bem de você. Beleza, galera? Um abraço a todos aí, estou na estrada, está viajando aí, e não paramos com certeza o negócio. E para as pessoas que me enviam convite de outras empresas, a minha resposta é a mesma, enquanto a Unic existir, eu jamais vou fazer outra empresa, nem percam tempo me mandando convite no Facebook e no WhatsApp. Muitas vezes eu vou te bloquear, porque eu não tenho interesse em nada. Beleza, galera? Valeu! E às vezes a gente fala algumas coisas para chamar a atenção da empresa, assim como o áudio que eu fiz ontem. E tem os engraçadinhos que usam isso a favor de algumas pessoas negativas, e acham que eu estou saindo da empresa. Não, eu simplesmente fiz aquilo para a empresa ver que a gente não está satisfeito com algumas situações e para eles tomarem, digamos, as devidas medidas para poder, digamos, ser ajustado isso aí. E foi isso que eu fui fazer na empresa ontem. Para você que fala de mim, que eu não me importo com as pessoas, está muito enganado. A melhor coisa que você faz, sai da empresa, então. Se você não sente segurança, e se você acha que o teu líder não te apoia, procura uma pessoa que te apoia. Porque eu apoio todas as pessoas que estão na minha rede e muitas outras que não estão na minha rede. Por questão de parceria, tá? Espero que esse áudio chegue no YouTube também, assim como o meu áudio chegou ontem. Mas talvez se você é uma pessoa do mal, você não vai fazer isso, né? Você só gosta de usar as coisas que talvez você tente usar para o lado negativo. Então, pessoal, indiferente de se o meu patrocinador saiu, o Valdrez saiu, se o William Guetert querer sair, se a Lucimari querer sair, eu não estou nem aí para eles, tá? Eu não me importo nem um pouquinho com eles, se eles vão sair, tá? Se eles têm os problemas particulares deles, assim como eu tenho os meus também. E tenho certeza que muitas pessoas aqui também têm seus motivos particulares, que por um motivo ou por outro teve que se desligar da empresa. Motivo particular é motivo particular. Desejo sucesso a todos. E se a gente construiu alguma coisa de amizade, espero que essa amizade fique indiferente de negócio. Porque não é porque, digamos, se você está ganhando dinheiro sobre alguma pessoa, alguma comissão, agora a pessoa foi para outra empresa ou teve que parar por algum motivo pessoal, você tem que deixar de ser amigo. Eu acho que não é por aí. Se a tua amizade foi verdadeira, essa amizade vai ficar. E se a tua amizade foi só por interesse, essa amizade é melhor que termine. Então todas as pessoas que me conhecem aqui sabem. As pessoas que me conhecem pessoalmente e puderam falar comigo sabem o jeito que eu sou. Eu não meço palavras para falar. Se tiver que falar, eu falo mesmo. Entrei até em discussão com o doutor Fernando e falei para ele que eu repetia tudo de novo o que eu falei no áudio e falei para o presidente na frente dele. Ele falou para mim do meu áudio e eu falei para ele. E você acha que eu estou errado? A gente teve uma baita discussão lá e ele teve que ficar quieto. Falou que ia tomar as medidas para ser consertado algumas coisinhas, alguns detalhes ali. Então é isso que eu fui fazer na empresa. Sobre o Valdeires, sucesso a ele. A nossa amizade continua, continua sendo meu primo. E pronto. Então foi isso que eu fui fazer na empresa. E algumas pessoas perguntam, teu primo saiu. E daí, se quiser o Pedro, o João sair, não estou nem aí para eles. Eu não me importo com o que as pessoas pensam e com o que as pessoas falam. Repetindo de novo. Quando eu tenho dúvida do negócio, muitas vezes eu falo com o meu patrocinador. Se ele não puder me responder, eu vou atrás. Eu vou na fonte buscar informação. E recomendo a todos. Se vocês não acreditam nisso que eu estou falando, também não me importo. Se vocês acreditem ou não. Vão buscar informação na fonte. Eu estou dando o meu melhor para ajudar todo mundo aqui. Não me importe se as pessoas pensam mal de mim ou não pensam. Isso não me importa. Porque, digamos antes, eu fazendo de tudo para ajudar. As pessoas já falam mal da gente. Agora acontece um probleminha desse. As pessoas acabam falando mais mal da gente. Mas eu uso como exemplo, né? O maior líder que a gente teve na nossa história, que foi Jesus Cristo. Fala o mal dele. Então, quem somos nós para as pessoas falarem de bem? Então, não se importe com o que as pessoas falem de você. Se importe com o que você faz para ajudar essas pessoas que não falam bem de você. Beleza, galera? Um abraço a todos aí. Estou na estrada, viajando aí. E não paramos com certeza o negócio. E para as pessoas que me enviam convite de outras empresas, a minha resposta é a mesma. Enquanto a Unic existir, eu jamais vou fazer outra empresa. Nem percam tempo me mandando convite no Facebook e no WhatsApp. Muitas vezes eu vou te bloquear porque eu não tenho interesse em nada. Beleza, galera? Valeu! Se você tiver alguma coisa de amizade, espero que essa amizade fique indiferente de negócio. Porque não é porque, digamos, se você está ganhando dinheiro sobre alguma pessoa, alguma comissão, agora a pessoa foi para outra empresa ou teve que parar por algum motivo pessoal, você tem que deixar de ser amigo. Eu acho que não é por aí. Se a tua amizade foi verdadeira, essa amizade vai ficar. E se a tua amizade foi só por interesse, essa amizade é melhor que termine. Então, todas as pessoas que me conhecem aqui sabem. As pessoas que me conhecem pessoalmente, que puderam falar comigo, sabem o jeito que eu sou. Eu não meço palavras para falar. Se tiver que falar, eu falo mesmo. Entrei até em discussão com o doutor Fernando e falei para ele que eu repetia tudo de novo o que eu falei no áudio e falei para o presidente na frente dele. Ele falou para mim do meu áudio e eu falei para ele. E você acha que eu estou errado? A gente teve uma baita discussão lá e ele teve que ficar quieto. Falou que ia tomar as medidas para ser consertado algumas coisinhas, alguns detalhes ali. Então é isso que eu fui fazer na empresa. Sobre o Valdeires, sucesso a ele, a nossa amizade continua, continua sendo meu primo e pronto. Então foi isso que eu fui fazer na empresa. E algumas pessoas perguntam, ah, teu primo saiu. E daí? Se quiser o Pedro, o João sair, eu não estou nem aí para eles. Eu não me importo com o que as pessoas pensam e com o que as pessoas falam. Repetindo de novo, quando eu tenho dúvida do negócio, muitas vezes eu falo com o meu patrocinador. Se ele não puder me responder, eu vou atrás, eu vou na fonte buscar a informação. E recomendo a todos. Se vocês não acreditam disso que eu estou falando, também não me importo se vocês acreditam ou não. Vão buscar a informação na fonte. Eu estou dando o meu melhor para ajudar todo mundo aqui, tá? Não me importo se as pessoas pensam mal de mim ou não pensam. Isso não me importa porque, digamos antes, eu fazendo de tudo para ajudar. As pessoas já falam mal da gente, tá? Agora acontece um probleminha desse, as pessoas acabam falando mais mal da gente. Mas eu uso como exemplo, né? O maior líder que a gente teve na nossa história, que foi Jesus Cristo, fala o mal dele. Então, quem somos nós para as pessoas falarem de bem? Então, não se importe com que as pessoas falem de você. Se importe com o que você faz para ajudar essas pessoas que não falam bem de você. Beleza, galera? Um abraço a todos aí. Estou na estrada, tá? Viajando aí. E não paramos com certeza o negócio. E para as pessoas que me enviam convite de outras empresas, a minha resposta é a mesma. Enquanto a Unic existir, eu jamais vou fazer outra empresa. Nem percam tempo me mandando convite no Facebook e no WhatsApp. Muitas vezes eu vou te bloquear porque eu não tenho interesse em nada. Beleza, galera? Valeu! Muitas vezes eu vou te bloquear porque eu não tenho interesse em nada. Sucesso a ele. A nossa amizade continua. Continua sendo meu primo. Tá? E pronto. Tá, pessoal? Então, foi isso que eu fui fazer na empresa. E algumas pessoas perguntam. Ah, teu primo saiu. E daí? Se quiser o Pedro, o João sair. Não estou nem aí para eles. Eu não me importo com o que as pessoas pensam. E com o que as pessoas falam. Repetindo de novo. Quando eu tenho dúvida do negócio, muitas vezes eu falo com o meu patrocinador. Se ele não puder me responder, eu vou atrás. Eu vou na fonte buscar informação. E recomendo a todos. Se vocês não acreditam disso que eu estou falando, também não me importo se vocês acreditam ou não. Vão buscar informação na fonte. Eu estou dando o meu melhor para ajudar todo mundo aqui. Não me importo se as pessoas pensam mal de mim ou não pensam. Isso não me importa. Porque, digamos antes, eu fazendo de tudo para ajudar. As pessoas já falam mal da gente. Agora acontece um probleminha desse. As pessoas acabam falando mais mal da gente. Mas eu uso como exemplo, né? O maior líder que a gente teve na nossa história, que foi Jesus Cristo. Fala o mal dele. Então, quem somos nós para as pessoas falarem de bem? Então, não se importe com o que as pessoas falem de você. Se importe com o que você faz para ajudar essas pessoas que não falam bem de você. Beleza, galera? Um abraço a todos aí. Estou na estrada, viajando aí. E não paramos com certeza o negócio. E para as pessoas que me enviam convite de outras empresas, a minha resposta é a mesma. Enquanto a Unic existir, eu jamais vou fazer outra empresa. Nem percam tempo me mandando convite no Facebook e no WhatsApp. Muitas vezes eu vou te bloquear porque eu não tenho interesse em nada. Beleza, galera? Valeu! Muitas vezes eu vou te bloquear porque eu vou te bloquear porque eu vou te bloquear porque eu vou te bloquear. Não importa se as pessoas pensam mal de mim ou não pensam. Isso não importa porque, digamos antes, eu fazendo de tudo para ajudar. As pessoas já falam mal da gente, tá? Agora acontece um probleminha desse, as pessoas acabam falando mais mal da gente. Mas eu uso como exemplo, né? O maior líder que a gente teve na nossa história, que foi Jesus Cristo, fala o mal dele. Então, quem somos nós para as pessoas falarem de bem? Então, não se importe com o que as pessoas falem de você. Se importe com o que você faz para ajudar essas pessoas que não falam bem de você. Beleza, galera? Um abraço a todos aí. Estou na estrada, viajando aí e não paramos com certeza o negócio. E para as pessoas que me enviam convite de outras empresas, a minha resposta é a mesma. Enquanto a Unic existir, eu jamais vou fazer outra empresa. Nem percam tempo me mandando convite no Facebook e no WhatsApp. Muitas vezes eu vou te bloquear porque eu não tenho interesse em nada. Beleza, galera? Valeu! Se importe com o que você faz para ajudar essas pessoas que não falam bem de você. Beleza, galera? Um abraço a todos aí. Estou na estrada, viajando aí e não paramos com certeza o negócio. E para as pessoas que me enviam convite de outras empresas, a minha resposta é a mesma. Enquanto a Unic existir, eu jamais vou fazer outra empresa. Nem percam tempo me mandando convite no Facebook e no WhatsApp. Muitas vezes eu vou te bloquear porque eu não tenho interesse em nada. Beleza, galera? Valeu! Enquanto a Unic existir, eu jamais vou fazer outra empresa. Nem percam tempo me mandando convite no Facebook e no WhatsApp. Muitas vezes eu vou te bloquear porque eu não tenho interesse em nada. Beleza, galera? Valeu! Muitas vezes eu vou te bloquear porque eu não tenho interesse em nada. Muitas vezes eu vou te bloquear porque eu não tenho interesse em nada. Muitas vezes eu vou te bloquear porque eu não tenho interesse em nada. Muitas vezes eu vou te bloquear porque eu não tenho interesse em nada. Muitas vezes eu vou te bloquear porque eu não tenho interesse em nada. Muitas vezes eu vou te bloquear porque eu não tenho interesse em nada. Muitas vezes eu vou te bloquear porque eu não tenho interesse em nada. Muitas vezes eu vou te bloquear porque eu não tenho interesse em nada. Beleza galera? Valeu! Beleza galera? Beleza galera?